Música 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 Credo, mas não sei o que era aqui, cara Música 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 Tem uns scrumbo ali, cara Música Quer me dar a câmera aqui? Música Mas já que a gente tá aqui, né, cara Música Sei lá, Gisel, mas ali eu não tô com coragem de pisar nesse mato cheio de folha Música Tá perigoso uma cobra aqui Né? Será que tem? Tá Aqui que nós vamos pro acesso Dá pra perceber que tem alguma coisa só andando nois a todo momento Sim, senhor Acho que dá uma vez observando a gente Acho que não tá muito forte essa lenda, Gisel O cara lá em cima vai ser complicado, né, Zila? Tão com coragem mesmo, Piazata Tão com coragem mesmo, Piazata Tio, mas não sei não Tem uma energia muito forte aqui Imagina lá em cima Cara, lá em cima é brabo É lá que é o quarto onde aconteceu tudo que aconteceu com a mulher, cara E ela sombra até os dias de hoje, cara Tão preparado? Ali vai ser forte, cara, o negócio Sinceramente, Piazata Eu falo pra vocês, Piazata Tem que ter muita coragem agora Pra subir ali na parte de cima Cara, ali a manifestação é muito forte, cara Sinceramente, Piazata Mas vamos meter ficha, né? Cara do céu Já me deu um mal estar aqui, cara Vou ligar o K2 aqui Cheguei aqui com certeza, vai ser o lado A gente veio pra uma comunicação A gente até não quer fazer nenhum mal pra você Eu vou ligar o K2 aqui Cô, aqui está tudo bom, gente Tá só um ano em Piazata E tá só um ano, Piazata O que que foi isso? Vocês escutaram? Caraca Vocês escutaram um barulho de trinco? Eu escutei Olha o K2 aí, ó Mexeu num trinco, vocês escutaram, né? Eu escutei Caralho Olha como era chique esse banheiro aqui, velho Antigo, né? Lajota, olha Lajota de muitos e muitos anos Uma lajota dessa aí tem uns 60 anos, cara Caraca, mano Foi estranho esse barulho de trinco, né? Nem tem trinco na porta, ó Você é doido, cara Meu Deus do céu, tio Foi eu que bati Ah, foi você que bateu Que susto Eu acho que fui eu, sim Eu escutei o braço Eu tipo, pensei que tava meio longe Não, eu acho que eu bati mesmo Nossa, o K2 não parou Eu acho que foi, sim Ó O K2 não para, cara Vocês vão vendo, nós estamos chegando no quarto Calma, cara Não se desespere, pesada Que ali é perigoso cair ali de cima, ó Tá vendo ali? Tá olhando lá ou não? Ó Não tem escada Se vocês verem uma mulher, alguma coisa, cara Cuidado pra vocês não saírem correndo e caírem lá de baixo Ó o K2 Cara, o quarto dela é esse ali, ó Tem mais esse, mas é esse aqui, ó O quarto da mulher Pesado, cara Eu falei pra vocês Cara Juro por Deus que passou uma sombra, cara Caramba Passou uma sombra naquele Lá naquele banheiro, cara Passou uma sombra, velho Ó Passou bem aqui, ó Tem nada, mano Cara, esse lugar é inteiro e festado de visagem, mano Passou um negócio andando aí, cara Eu vi Caraca, mano Já não tô bem, cara Não Cara, foi nítido a sombra passando Ó, e o K2 não para um minuto Passou uma sombra dentro daquele banheiro E nós nem chegamos ainda no, 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 no quarto da mulher Nossa O quarto da mulher é outro ali, cara Cara Eu falei, ó O K2 começou a explodir, cara Olha o quarto Olha quantinho que tá gelado aqui, cara Nossa Nossa Você tá sentindo isso? Tá gelado, mano Tá gelado, gelado Olha o banheiro ali, ó Onde aconteceu a tragédia Foi aqui, ó, pesado Escutou de novo, ó De novo O barulho de um trinco Ô, velho Não tá legal isso não O que é exato agora? Sério Estranho, mano Estou escutando Mostra o que eu banhei pra você ver Olha o pesado Foi aqui, ó Caraca Mas tem alguém conversa lá embaixo Sim Estou escutando Estou perguntando o que é isso Vou deixar a caminheta lá fora, cara Será que não é jeito? Cara, que estranho Caraca, meu Ele pegou na perna aqui, cara Não, hein Você pegou na merda, cara Sério, mano? Sério, cara Meu Deus do céu, cara Calma, José Calma Calma, cara Calma, cara O que vai acontecer a manifestação, né, cara? Deixa eu ver Mostra ali, Lá, vanessa essa banheira aqui para o céu. Cara. Complicado? Eu falei para vocês que aqui não era legal vir. Não. Avisei, né? Cadê esporou? Pegou na tua perna, José? Sim, cara. Pegou na perna. E pegou na porra. Está acontecendo um monte de coisa com o José, né? Prego, agora pegou na perna dele. É verdade. Caralho, meu. Pegou na perna aqui, cara. Caralho, meu. Pegou na perna aqui, cara. Cara, aqui é pancada. Onde está lajota? Vocês querem fazer o Spirit Box aqui dentro? Acho que há muito barulho até, né? Vamos fazer para lá. Não, aqui tem visagem por tudo, cara. Não, aqui tem visagem por tudo, cara. Vocês querem fazer aqui nessa escada, ó. Começou de novo. Vocês querem fazer nessa escada aqui para não fazer muito barulho? Por causa do eco, do barulho dos caminhões? Né? Sim. Aí eu fecho aqui, ó, também. O problema, gente, é o som. Atrapalha muito o barulho dos caminhões, né? Sim. Cara, atrapalha demais, então fica meio complicado a gente fazer a investigação sem o ruído de caminhões. Então vamos fazer nesse espaço que eu acho que tem bastante pareda, que protege um pouco mais, né? Sim. Tá? Sim. Sim. O que é isso? Sim. Sim. Abertura Abertura Sensação horrível ficar aqui na Visona Tour Esse aqui é nosso trabalho gente, a gente tem medo mas temos que fazer o serviço A gente veio aqui pra gravar né Gravar assombração Agora no quarto da mulher lá cara, eu quero ver se nós vamos ter coragem, imagina Pia, você tá indo no quarto onde aconteceu uma tragédia, tem que cuidar com o buraco lá gente, na frente. Deixa eu iluminar o buraco. Bota a blusa aí, pode apagar agora só pra filmar aqui. Se tiver algum espírito aqui no local, queira se comunicar ou aparecer, fica a vontade. Nossa, como tá gelado aqui, José. Olha a diferença de temperatura, mano. Vocês tão ouvindo isso? Meu Deus do céu. Tá muito gelado aqui, cara. Muito gelado. Que sensação horrível, cara. Meu Deus, entrar no banheiro aqui, cara. Meu Deus, eu tô todo arrepiado, gente. Cara, eu tô todo arrepiado, mano. Foi nesse banheiro, pessoal, que a mulher foi praticamente executada. Você acredita que na visão noturna, José? Olha aqui, ó. Aparece que tem um... Parece que tem um negócio aqui, ó. Olha a nossa saboneteira lá embaixo. Caraca, meu Deus do céu. Tá vendo que parece que escorreu água, alguma coisa assim? Sim, cara. Não sei lá, cara. Isso é água mesmo. Parece que sabe. Tá vendo, ó. Estranho, mano. Estranho, mano. Estranho, mano. Estranho, mano. Estão bem pesados. A moeda continua. Vocês querem fazer o Spirit Box pra se comunicar logo com ela aqui? Vamos. Sair daqui logo? Vamos. Tô todo arrepiado aqui, mano. Vamos sair daqui? Vamos. Vamos. Liga a luz aí, velho. Liga a luz. Vamos fazer logo o Spirit Box aqui, mano. Pessoal, momento... Momento do Spirit Box. Agora a comunicação. Aqui no hotel. A gente vai tentar se comunicar com uma mulher que perdeu sua vida nesse local. Pode ligar o Spirit Box aí, José. Com quem eu falo aqui no hotel, abandonado. Estamos sozinhos aqui ou tem mais alguém junto conosco? Aqui dentro. Pode falar agora. Fica à vontade. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Já fiquei... Ó. Escutou isso? Cara... Meu Deus do céu. Foi tipo um lamento de uma mulher, cara. Gelou agora, velho. Nossa. Cê é doido, mano. Credo, mas parece que veio lá de baixo, pesado. Morte. Morte, falou agora. Caraca, foi bem longe, nítido, né? Foi. Ó. O José? Não. Credo. Parece barulho de trinco. Desça. Desça. Falou. Nossa, velho. Olha lá. Tá lá embaixo, mano. Cara, e agora? Como que nós vamos embora? Ah, não. Que azar. A foda. Você tá aí embaixo? Eu achei... Eu achava que você tava aqui em cima. Tá batendo lá embaixo, mano. Falou, venha, cara. Ela falou, venha, pesada. Escutou que bateu, né? Escutou que bateu, né? Sim, cara. E ela falou, venha. Eu sei que você foi vítima aqui no local. E eu peço pra você não fazer mal pra nós. A gente não vem com intenção ruim. A gente só quer que você se comunique. A gente só vai falar um pouquinho com você e já vai embora. A gente só vai falar um pouquinho com você. Cadê ele? Você viu? Ela tá perguntando, cadê ele, mano? Só assim. Estranho. Falou, cadê ele? Cadê ele? Quem? De quem que você tá falando? O que que você tá olhando, Celso? O teu gravador, deixa eu ver. Tá. Tá. Falou, cadê ele? Será que ela tá perguntando o homem? Ele disse, certo, no plano dela ainda tá aqui, talvez. Ele mesmo falou. Ela quer saber dele, cara. Mas foi ele que tirou a sua vida. Por que que você quer saber dele? Isso aqui já faz muitos anos. A gente nem sabe ainda se ele tá vivo. Você não guardou remorso do que ele fez pra você? Tá mexendo lá embaixo, velho. Ele me matou. Ele me matou. Escutou, cara. Meu Deus, tio. Cara, ela falou nítio, ele me matou. Você é louco, mano. Piazado. Eu tô passando mal aqui, cara. Sabia? Tá me baixando pressão, cara. Eu não sei se eu vou conseguir continuar esse spirit box, sério mesmo. É, mas eu sabia que eu tô mal, cara. Me deu um negócio estranho, cara. Pô, sério, pesado. É, você que tá chegando muito perto, por que que você tá querendo usar da minha energia? Você tá chegando perto demais de mim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, escutou. Ela falou, vai me matar. Ela acha que nós estamos pra fazer algum mal pra ela. A gente não veio pra fazer mal pra você. Só uma comunicação, como eu acabei de falar. Você é um espírito perdido que precisa de luz, precisa de ajuda. E aqui ninguém vai fazer mal pra você. A gente só precisa rezar pela sua alma pra que você possa sair daqui. Mesmo que você nos assuste, faça o mal, a gente vai sair lá fora e vai rezar por você. A gente vai rezar pela sua alma. Reze muito. Reze muito. Caraca. Ela tá precisando de oração, né, pesado? Só que o problema é que os barulhos lá embaixo parece que tem alguma coisa mexendo lá embaixo, cara. Vocês escutaram, né? Tem muito estranho os barulhos. Tem muito estranho os barulhos lá. Eu acho que elas vão ter que descer lá, mano. Viu? Ela tá precisando de ajuda e quer oração, pesado. Eu acho que a gente já pode rezar pela alma dela, né? O que vocês acham? Se rezar pela alma dela e saímos daqui. Né? Ela tá... O que vocês acham que foi isso? Vocês escutaram? Uma coisa falou lá no quarto. Não foi no Spirit Box. Eu mesma. Caraca. Falou no Spirit Box. Caraca. Tá muito sombrio aqui, velho. Muito sombrio. Oh. Pare esse Spirit Box aí. Sério mesmo, cara. Sabia que eu tô ficando tonto aqui, cara. Tá falando a verdade? Eu tô ficando bem tonto. Filma a visão. Filma. Não, eu tô ficando... Eu tô ficando com tontura aqui, cara. Ela tá... Tipo, ela tá tentando me atingir de alguma forma, sabe? Sério, cara. Não tô bem mesmo. Tô meio... Tá me baixando a pressão assim, cara. Ó. Caraca. Você viu? Ouviu? Cala a lanterna. Escutou? Escute. Não faça barulha. Não faça barulha. Tô, mano. Cara... Cara, te falei, velho. Te falei, cara. Você ouviu, né? Não mexeu. Cara, como se tivesse batendo as coisas aqui, cara. E eu não tava... Eu não tava... Eu não tô passando bem, cara. Me baixou a pressão de um jeito, cara. Não tem ninguém. Acho que tem que vir uma hora dessa aqui também. Uma hora da manhã? Quem que vai vir aqui? Cara, mexendo, batendo. Tipo, bal, 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 batendo, né? E não tem nada aqui embaixo, cara. Tá tudo normal. Eu acho que é a hora de nós ir embora mesmo. Vamos fazendo... Vamos rezando cá. Arrume aí primeiro. Tchau. Cara, não tem nada, mano. Visagem. Visagem, fio maior, deixa eu mostrar aí, vocês querem continuar aí ainda? Na boa, vamos pra casa, vamos rezar dentro do cabinete, o espírito dela tá pedindo ajuda, cara, de alguma forma, né, vou ter que ajudar ela. Tá louco, mano. Não é na caminhonete nada, tá normal. Sei lá o que tava fazendo tanto barulho, cara. Estranho, né? Estranho. Nossa, parecia que tava batendo as coisas. Sim. Esquisito, cara. Esquisito. Like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, gente, a gente vai embora, deixar oração pra ela dentro da caminhonete, a gente não vai esquecer de fazer oração pra essa mulher, tá? A gente já rezou muitas vezes que eu vim aqui, mas não adianta, que é algo assim, né, que fica... Tipo, ela não vai embora, ficou apegado aqui ao local e... fazer o que, né? Vamos embora, rapaziada. Vamos. Vamos, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri